Vocês vão passar o dia inteiro na entrada da cidade? É bem provável. A Bia, me ajuda aqui, que isso aqui tá machucado. Pai, o Abiatar não vai conosco? Sim, ele já está na porta da cidade pra deixar tudo preparado. Ainda vamos ter o sacrifício aqui em Ramai essa semana? Sim, já chamei alguns dos anciãos. Vai ser bom pra vocês estarem presentes. Levar pra eles as necessidades que o povo tem trazido até vocês. Meu filho, pra vocês comerem durante o dia. Mãe, nós acabamos de comer. Sim, mas o seu pai tem comido bastante nesses últimos tempos. Ah, sim, sou eu que vou até a cozinha no meio da noite. Eu senti falta disso, dessa provocação de vocês dois. Isso é simples de resolver, meu filho. É só escolher uma moça, comunicar ao seu pai e ele ver a possibilidade de casamento. Eu garanto que você vai vivenciar provocações sempre. Prontinho, pai. Obrigado. Vamos embora? Vamos embora antes que a mãe vá conosco até a entrada da cidade e selecione duas moças ali mesmo pra serem nossas prometidas. Não seria uma ideia. Você está reclamando do que, Abias? Eu sou o primogênito aqui, portanto, eu serei a primeira vítima. Ai, bom. Tchau, mãe. Bom trabalho, meus amores. Obrigado. Sim. Comidas, pegavam tudo. Tudo. Amor. Aposto que ele vai comer alguma coisa, perolhe. Sabia. Tudo pronto, profeta Samuel? Obrigado, Abita. Eu volto com o senhor ou o senhor tem outro trabalho pra fazer? Volte com a gente. Tudo bem? Isso foi eu? Hum? Vocês tiveram algum problema lá em Perceba ao julgar a causa de alguém, quer dizer? Não, pai. A maioria das causas que as pessoas trouxeram a nós até agora foram bem simples. Ninguém reclamou ou acusou vocês de decidirem errado ou coisa parecida? Não, por quê? Abiatar, como é que foi isso? Um homem foi até os anciãos da cidade vizinha de Perceba fazer uma reclamação. É, parece que a reclamação foi que um homem acabou reivindicando várias cabeças de ovelha de um capo vizinho. Embora a questão tenha sido levada a julgamento, nada foi feito. Vocês ouviram disso? Sabiam dessa reclamação? Não, pai. Não, pai. Não ficamos sabendo, não. Não deve ter sido Perceba. Se a causa tivesse sido trazida até nós, nós teríamos resolvido o problema. Abiatar, procure saber, sim? Sim. Se realmente aconteceu, provavelmente a causa foi levada até os anciãos. Exatamente, meu pai. Por isso é tão importante que a Bia e eu estejamos lá para ajudar. Os anciãos fazem o que podem, coitados. Mas alguns já se sentem debilitados com a idade. Isso é um fato. É verdade, meu filho. Assim como vocês ajudam a mim. Vamos, Abiatar. Vamos lá. Bom dia.